Música Hoje, muito feliz, porque eu tenho a coroação de todo o êxito do que foi aqui em 5 de setembro em Eusébio. Foi uma luta mostrando a liberdade do povo, que representa a liberdade da cidade. Por que essa liberdade do povo? Que é o direito ao emprego e à renda. A nossa luta é constante para atrair novos empreendimentos aqui, para atender as novas pessoas que buscam emprego. É o direito de enviar tudo que nos cuidar. A educação é reconhecida pelo povo, de grande qualidade. É uma saúde que, com todas as dificuldades, que a nossa função é saúde básica. Nós fazemos saúde secundária, mas existe a terceira que é conosco. Então, com tudo isso, a nossa saúde é resolutiva. Então, são esses diversos segmentos que faz com que as pessoas sejam livres. Porque até no setor de busca de benefício social, o grande critério é a livre procura e a escolha por necessidade. Prioridade, quem manda, é a necessidade de nação social. Tudo esse dinheiro mostra que o povo se deve ao povo livre, portanto, a cidade é livre. Eu disse, fiz questão de frisar hoje, que durante esses cinco momentos que nós tivemos, a gente conheceu o real trabalho dentro da escola, de compromisso, de responsabilidade, de união, mostrando para os nossos alunos o verdadeiro sentido cívico da independência do Brasil. Onde eles demonstraram, através do tempo, a oportunidade de desenvolver todos aqueles grandes projetos. Então, só tenho a agradecer, Martinho, e a minha felicidade é imensa. Eu só tenho minha gratidão, porque tudo o que a gente leva para ele, ele só aprimora e veste a camisa junto com a gente. Então, doutor Asilom, vai o recado. Meu muito obrigado à nossa gratidão. Marcos, é um belíssimo desfile que o prefeito Asilom vem fazendo aqui no município do Eusébio, com desfile de todas as suas fadas, as escolas, os alunos, toda a equipe técnica e administrativa, os funcionários públicos da melhor gestão do Ceará, que é a gestão do Eusébio. E hoje, com esse lema aqui, que é a liberdade da sociedade, a liberdade do seu povo. Essa é a ideia que o Asilom vem implantando no Eusébio há muito tempo. E hoje, onde todos achavam que o povo ia cansar do Asilom, pelo contrário. Essa ideia está sendo espalhada por todo o estado do Ceará. Não só no Aquiraz e Itaitinga, que fazem fronteira com o Eusébio, mas em todas as cidades, da Aurora até o Paracuru. A ideia de que o grande importante, o grande mote do político moderno é cuidar das pessoas. E é assim que o Asilom trabalha, é assim que o Asilom nos ensinou, e é assim que eu devo aplicar ao longo da minha carreira política. Legenda Adriana Zanotto